Bom dia, senhores diretores, senhoras e senhores aqui presentes, diretor Elvio, diretor Ricardo, diretor Fernando, diretor Giacomo, ilustre procurador, doutor Luiz Eduardo, secretário-geral. Informo que declaro aberta a quarta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Sendo assim, já passo a palavra ao secretário-geral que chame, por favor, o primeiro e único item desta pauta, da pauta da reunião extraordinária. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta quarta reunião pública extraordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 27 de outubro, contendo apenas um único item. que se refere ao processo 48.500.33.85.2022, de 76. Assunto. Aprovação do edital do leilão de transmissão número 2, de 2022, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas, as RAPs, e anexos técnicos correspondentes aos empreendimentos de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Na 27ª reunião pública ordinária, realizada na diretoria da ANEL, realizada em 26 de julho de 2022, foi aprovada a minuta do edital de leilão número 2, de 2022, o leilão de transmissão, e consolidada com as contribuições recebidas após a consulta pública número 24, também de 2022, e o seu envio ao Tribunal de Contas da União, nos termos da instrução normativa TCU número 81, de junho de 2018, dentre outras deliberações. Por meio do relatório de fiscalização, de 14 de outubro de 2022, a Secretaria de Fiscalização da Infraestrutura de Energia Elétrica, CEINFRA-elétrica, do Tribunal de Contas da União, concluiu que a ANEL, sob ponto de vista formal, atendeu os requisitos previstos nos artigos 3º e 8º da Instrução Normativa número 81, para a realização do leilão em análise. por meio da nota técnica número 55, de 31 de outubro de 2022, a Secretaria Executiva de Leilões, CEL e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, apresentaram os ajustes realizados nos lotes a serem licitados, com as consequentes atualizações dos valores de máxima receita anual permitida, conhecida como RAP, e encaminharam a minuta atualizada do edital e anexos, com a recomendação de aprovar e publicar o correspondente aviso de licitação. Por fim, ressalta-se que a Procuradoria Federal junto à ANEL, mediante o parecer número 197, de 15 de julho de 2022, já havia se manifestado favoravelmente a minuta do edital. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria se manifesta pela aprovação do edital do leilão de transmissão. Eu solicitei para facilitar o entendimento de todos em relação aos lotes que serão licitados e a forma da licitação, eu solicitei uma apresentação técnica que será feita pela CEL. O André Tiburtino que fará a apresentação. Bom dia, senhores diretores, senhores telespectadores pelo YouTube, senhores presentes que nos acompanham nesse momento. Sou André Tiburtino, gerente executivo adjunto na Secretaria Executiva de Leilões, e vou falar sobre o leilão número 222, acontecer em dezembro, em seus principais aspectos. Esse leilão prevê investimentos da ordem de 3,5 bilhões de reais, girando aproximadamente 5.800 empregos, divididos em seis lotes, os quais detalharemos um pouco mais à frente. São 710 quilômetros de novas linhas de transmissão, além de 745 quilômetros em linhas já existentes, que terão apenas operação e manutenção nesse leilão. Além disso, teremos 3.650 MVA em transformadores e 2.200 megawatts, não exatamente em transformação, mas em conversoras, nas subestações de Garabi 1 e 2. Os prazos entre 42 e 60 meses, em nove estados. Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A observação que eu coloquei aqui, é que no lote 5, tem o valor de indenização, que detalharemos um pouco mais à frente, compondo o valor dos investimentos. Aqui um mapa da distribuição pelo Brasil, novamente, como eu costumo dizer, de norte a sul, leste a oeste, todo o território nacional aqui. Começando pelo lote 1, trata-se de um empreendimento na linha 230 KV, governador Valadares Verona, com investimentos de quase 200 milhões de reais, a ser executado em 60 meses para atendimento ao norte do Espírito Santo, com a RAP de 32 milhões de reais, aproximadamente. O lote 2, embora esteja localizado totalmente no estado de Rondônia, é para atendimento à carga do Acre, a ser executado ali um prazo de 60 meses, também em linhas de 230 KV, esse prazo um pouco mais extenso, devido a questões ambientais, dificuldade de realização do empreendimento no local, já bem conhecidas, com investimento de 280 milhões de reais, e uma RAP de 45 milhões, aproximadamente. O lote 3, para atendimento à região noroeste do Maranhão, também à região oeste do Pará, com investimento da ordem de 1,12 bilhão de reais, e uma RAP de 176 milhões, com 351 quilômetros de novas linhas de transmissão, e 2.300 MVA. No lote 4, para atendimento ao complexo de Porto Açú, em Santo Amar, no estado do Rio de Janeiro, são 6,4 quilômetros de linha, aproximadamente, devido à necessidade de seccionamento, com 300 MVA de transformação. São 239 milhões de investimento, e 37 milhões de RAP. E um dos lotes mais importantes desse leilão, o lote 5, contemplando as instalações de Garabi 1 e 2, com 2.200 MW de conversoras, tem 60 meses para instalação, investimento da ordem de 1,18 bilhão de reais, dos quais eu destaco, R$ 886 milhões, que é o valor de indenização a ser pago à Enel Cien, e esse valor está previsto para ser pago em uma vez só, antes da assinatura do contrato, prevista para 30 de março, e é condição essencial para essa assinatura. Esse lote é importante para a manutenção, da interligação internacional, entre Brasil e Argentina. E, por último, o lote 6, a subestação Centro, trata-se da implantação de um novo serviço, uma nova atenção, no centro de São Paulo, para atendimento de toda a região metropolitana, com investimento de R$ 498 milhões, 60 meses para implantação, e R$ 81 milhões de RAP, aproximadamente. Serão instalados 1.050 MVA, e ali não tem linha de transmissão. O detalhe nesse serviço, bem como no lote anterior, lote 5, é que há um período de seis meses, nos quais a concessionária anterior pode prestar o serviço para o vencedor da licitação, caso assim seja contratado. Como já foi mencionado pelo diretor Elvio, esse leilão atende a IN-81, já tivemos manifestação favorável da área técnica, em 14 de outubro, no qual ela pediu apenas o ajuste no prazo lote 1, 54 para 60 meses, e foi atendido. Além disso, esse processo está na pauta de hoje, 1º de novembro, também do plenário do TCU, o qual indica aprovação sem nenhuma restrição. Aqui eu chamo a atenção para a garantia de fiel cumprimento, que, como no leilão anterior, ela tem um valor proporcional ao deságio, quanto maior o deságio ofertado, maior a garantia de fiel cumprimento, conforme a tabela, e também para o fato de que, esse ano, 2022, a SUSEP emitiu uma circular que vai alterar o padrão, o modelo das garantias, tanto de proposta, quanto de fiel cumprimento. Isso não vai alterar em nada as condições já estabelecidas no clausulado entre a NEL e as seguradoras, entretanto, será um novo modelo. Por isso, eu chamo a atenção dos empreendedores para se atentar a esse fato. O cronograma das atividades, nós tivemos, em 21 de outubro passado, o workshop, que resultou em aproximadamente 160 questões, foram todas respondidas ali, no mesmo dia, e algumas das quais suscitaram até ajustes que foram apresentados na nota técnica. Temos hoje a aprovação do edital e a publicação prevista para 10 de novembro, na semana que vem, após toda a finalização do edital, do contrato e de seus anexos. A sessão pública prevista para 16 de dezembro, na sede da B3, em São Paulo, após o que os vencedores entregarão documentação de habilitação, em 6 de janeiro, não está marcado aqui, mas é importante notar. E depois, a assinatura do contrato de concessão, em 30 de março, após o pagamento do custo dos estudos, que já foi feito no elão passado, e no caso do lote 5, da indenização devida a CIEM, além, é claro, do aporte de garantia. É o que quisermos apresentar. Obrigado. Bem, obrigado, André, pela apresentação, com os detalhes e com a objetividade de sempre. Eu, grande parte do que foi dito, foi apresentado pela CEL, consta do voto, portanto, eu vou dispensar a leitura. Mas, quero fazer algumas observações aqui, uma delas é em relação à quantidade de linhas, nós estamos falando de 710 quilômetros de linha de transmissão e 3.650 MVA de capacidade de transformação em subestações, uma compensação síncrona, além da manutenção e operação de 743 linhas de transmissão e 2.200 MVA de transformação. Esse leilão, considerando, ou na hipótese de sucesso em todos os lotes, nós teremos uma, aproximadamente, a geração de 5.800 empregos, também um dado bastante relevante, e também quero fazer uma referência, também bastante rápida, em relação às manifestações da área técnica do TCU, a CEI Infraelétrica, que se manifestou em outubro, em 14 de outubro desse ano, e nós, por conta dessas observações, foram feitas algumas alterações em alguns lotes, e que já, essas alterações já constam daquilo que foi apresentado aqui pela CEL, uma delas é a alteração do prazo de implantação do lote 1, ajustes de investimentos associados aos lotes 1, 2 e 6, atualização do valor de indenização para a ENEL-CIEM, que está no lote 5, e também com a manifestação, nesse caso, da SFF, e ajustes no edital e nas minutas dos contratos referentes aos lotes 5 e 6, sem reflexo nos investimentos ou na RAP desses lotes, e atualização textuais de referência de normativos no anexo 2. Então, essas observações que foram alteradas por conta de observações tanto da CINFRA quanto da CINFRA elétrica, no caso, quanto das áreas técnicas. E, por fim, eu destaco aqui que o, esse, embora tenha havido a manifestação da CINFRA elétrica, a área que subsidia os ministros na deliberação, esse processo está na pauta do TCU de hoje à tarde, e nós vamos aguardar, portanto, a deliberação do TCU para publicar o edital, o aviso de edital. E eu também quero fazer uma outra referência, como foi observado pelo André Tiburtino. Esse edital, esse aviso de edital, será publicado somente em 10 de novembro. E a pergunta é por que colocamos esse processo hoje, na pauta de hoje, poderia estar na pauta do dia 8, mas no dia 8 eu não estarei presente em missão representando a ANEL, então eu preferi colocar esse processo na pauta de hoje, e ganhamos aí o tempo para a publicação aguardando a deliberação do plenário do TCU. Então, esse leilão será realizado no dia 16 de dezembro de 2022, deste ano. Passo, então, ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500.0033.85.2022.76, voto por aprovar o edital de leilão número 2 de 2022, incluído o objeto, as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes a seis lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, em sessão pública em 16 de dezembro de 2022, na série da B3, em São Paulo, nos termos do aviso de licitação a ser publicado até 30 dias antes da data de realização do leilão, visando contratar concessões para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, nos seguintes estados, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, é o voto. Em discussão, a matéria, eu só me permita, diretor Elvio, primeiro também para parabenizar o relator e também de sobremaneira as equipes técnicas da ANEL, que, como foi dito pelo diretor Elvio, esse processo estava inicialmente planejado para ir para a próxima reunião. E, no entanto, o diretor Elvio, como destacou, estará ausente na próxima reunião e solicitou um esforço adicional das equipes técnicas que, mais uma vez, não fugiram da missão e conseguiram concluir. No entanto, como a pauta da reunião pública já tinha sido publicada, nós convocamos uma reunião extraordinária que, na prática, apenas mantém o processo relatado na data de hoje antes da reunião pública ordinária. Então, esse é apenas o meu comentário, já antecipando a ampla concordância com a proposta de voto trazida pelo eminente relator da matéria. Diretor Sandoval, também queria fazer uma referência bem lembrada às áreas técnicas, especialmente à SCT, com a presença aqui do superintendente Ivo, que está aqui também nos assistindo presencialmente, mas também à equipe da SCT, que trabalhou durante o feriado e o final de semana para que nós pudéssemos deliberar esse processo hoje. Então, quero parabenizar, agradecer o esforço que fizeram. E, no ano que vem, haverá outro feriado de 28 de outubro, então, fiquem tranquilos que poderão aproveitar no próximo ano. Outro, outra, viu, Elvin? Então, mais uma vez, bem lembrado, foi o trabalho que foi feito durante o fim de semana, tanto da SCT como também da Secretaria de Leilões. Então, sem mais comentários, eu abro a votação. Acompanhe o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos diretores, decidiu aprovar o edital do leilão 2 de 2022, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas, RAPIs, e os anexos técnicos correspondentes a seis lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, concessão pública agendada para o dia 16 de dezembro de 2022, na sede da B3 em São Paulo, nos termos do aviso de licitação a ser publicado até 30 dias antes da realização do leilão, visando contratar concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados da federação, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, e São Paulo. Declaro encerrada a quarta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. as wellas, as wellas, as ligações, as wellas, as pleineções,